A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, continuamos com esse tema sensacional. É, nós estamos falando sobre essa liberação, meus irmãos, já estamos avançando. Já é a parte 4 do tema, o aspecto do domínio profético. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em João, capítulo 7, versículo 37, 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, amém, meus irmãos? Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Dizer que recebemos o Espírito de acordo com a palavra, Como diz em João 14, 17, não é? Que esse Espírito que estava com eles ali, o Espírito estava todo em Jesus, viria habitar neles. Aqui, João 14, 17. Então, se esse Espírito veio habitar em nós quando recebemos Jesus, como diz em João 12, ele entrou e veio habitar em nosso coração. E se diz que ele entrou em nosso coração para fluir como o rio de água viva, tão certo como o Espírito habita em nós, o Espírito também flui através das nossas orações. É muito importante crer na presença e é muito importante crer na confirmação. O autor que morreu para ser espiritificante, recitou e veio habitar em nosso coração. Portanto, ele é o autor, aquele que iniciou, que criou, que gerou essa salvação. E o consumador é aquele que confirma para que não sejamos mentirosos. O que adiantaria ele habitar em nós e não confirmar nossas orações? Seríamos como mentirosos e a morte de Cristo seria em vão. A confirmação do Espírito Santo é que vai fazer aparecer no visível os efeitos do Calvário, fazer com que Cristo seja glorificado. Nós fomos predestinados para a justiça. Não é, meus irmãos? Nós que éramos uma natureza pecaminosa, escravos do pecado. Nascemos de Deus, hoje somos a natureza de Deus, divina. Diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 4. E somos escravos da justiça. Então, veja que nós somos predestinados a produzir fruto. É claro que não foi ideia nossa. A Bíblia diz claramente em João 15, 16, que foi Deus que nos escolheu, né? Nos predestinou em Cristo para que vamos e damos frutos e fruto que permaneça. Portanto, o fruto, o efeito das nossas orações para a glória do Senhor, são boas obras. Podemos ver isso em Atos 10, 38, como Jesus vivia fazendo o bem, porque o Pai confirmava. E também, como diz a linha, que Jesus foi confirmado por Deus. É! Varão aprovado por Deus, né? Com milagres e muitos sinais. Atos, capítulo 2, versículo 22, né? Então, vemos que Jesus nos envia, né? Com o mesmo Espírito. Aleluia! O mesmo Espírito que tirou Jesus do túmulo. É o mesmo que foi dado e está fluindo agora mesmo. Cada vez mais. Através de nós, por causa do sangue, dos méritos de Cristo. Do propósito de Deus, né? É a sua misericórdia que faz com que ele flua, por amor às pessoas, para uma nova criação profética. Dizer que Jesus não nos curou seria um engano e ele é a verdade. Como diz João 17, 17, a tua palavra é a verdade. Portanto, dizer que Jesus não nos curou seria como se auto-enganar. Dizer que Jesus não nos prosperou, não derramou sobre nós, né? Toda a prosperidade, todos os recursos para toda a nossa vida seria se enganar. Dizer que Jesus não nos santificou, não nos deu o poder para vencer o pecado seria se enganar. Porque há várias escrituras que afirmam que lá na cruz, Jesus levou tudo o que tenta nos tirar da paz. Levou as enfermidades e o domínio do pecado. Tudo isso está muito claro. Como isso se processa, na nossa história visível, Deus está nos treinando. E a nossa fé, né, meus irmãos? Romanos 1, 17, de fé em fé. Por isso, você sabe, tão importante quanto pedir a direção de Deus. A sondagem do Espírito Santo é crermos que o sangue de Jesus está sempre disposto a nos limpar. É crer que o Espírito Santo tem como responder, confirmar e tornar claro todo o mistério, né? Como diz em João 16, que o Senhor nos queria em toda a verdade, né? No versículo 13, 14, nos faria saber todas as coisas que vêm. Portanto, quando você está em qualquer uma dessas áreas, neste processo maravilhoso de restauração, né? Onde Deus está substituindo os efeitos da queda pelos efeitos do Calvário. A tua comunhão diária com o Senhor é muito útil, viu, meus queridos? Nem fanático e nem preguiçoso. Vamos lá, vamos prosseguindo. Se na área financeira você está passando dificuldade, você sabe que é próspero, embora possa estar endividado. No seu corpo, você sabe que é saudável, embora possa estar passando por algum ataque, enfermidade, né? Você sabe que você é santo, embora esteja lutando, quem sabe, com algum pecado, vício, né? Então, a tua natureza, a nova natureza que precisa ser estudada por você, compreendida, é a nova natureza que te faz reagir de forma espiritual e prevalecer. Então, neste processo de zero a dez, não adianta nós entrarmos por uma fase, tá bom? Mas confiar no Senhor. Se, por exemplo, você está enfermo e sabe que já foi curado e você orar, crê que Deus vai te dirigir. Seja fazendo desaparecer o sintoma imediatamente, sendo a tua fé provada por um tempo, mas com paz. Como você sabe que tem estrutura para o próximo nível? É a paz. Se você está esperando em Deus por uma cura, por exemplo, no visível, a manifestação. E você tem paz, é porque você está realmente dentro da vontade de Deus, certo? Isaías 26.3 mostra que o centro da vontade de Deus é paz. Agora, se isto é uma fase, onde você precisa de uma medicação ou de uma cirurgia, você vai ver que a paz some, entende? E aí você fica dividido. Será que eu dou um medicamento ou não dou um medicamento? Será que eu faço cirurgia ou não faço cirurgia? Essa dúvida já mostra realmente uma esquina, entende? Quando estamos neste processo e dizemos, será que eu preciso tomar medicamento? Será que eu preciso passar para uma cirurgia? Não é falta de fé, não é incredulidade, não é medo. É que todos nós, meus irmãos, começamos como ladrão na cruz, zero de fé. E nós estamos crescendo, entendeu? A nossa fé está avançando muito, então não se culpe se no processo você vai chegar num momento em que você vai fazer uma oração e vai sumir toda a enfermidade, certo? Mas não se culpe se no processo você tiver que tomar uma medicação. Não se culpe, não ache que é incredulidade, não. Viu? E também não se culpe se precisar de uma cirurgia. Vai chegar um momento em que você não precisará, mas seja prudente para respeitar a sua estatura atual. Viu, queridos? Precisamos ser humildes para aceitar a nossa estatura atual. É claro que nosso espírito geme por 100% de obediência à palavra de Deus, mas respeite a tua estatura atual. Não seja alguém que tenha pretensão, né? Pedro disse, olha, eu vou contigo até a cruz. Mas ele estava num processo, entende? Muitas vezes estamos numa batalha espiritual tão intensa, não é? Muitas vezes estamos numa batalha espiritual e precisamos apenas da direção do Senhor e ser humildes para aceitar, certo? Como Elias que estava obedecendo ao Senhor e de repente acabou ali o pão. É, e ele foi chamado para ir para a casa da viúva, não é? Aonde os dois seriam abençoados, a viúva em dar o pão para ele. E ele, como profeta, iria estar orando e não iria faltar nada para ela. Muitas vezes Deus vai te dar um direcionamento que você pode achar absurdo, mas creia no direcionamento de Deus. Pode ter certeza que Deus te dará a direção, tá? Não teme com o Senhor, não diga, ah, eu queria que a resposta fosse essa. Ah, eu queria que a resposta fosse aquela, olha. Pode ter certeza, se você pede pão, Deus não dá pedra, né? Se você pede a direção de Deus, como está lá em Tchau capítulo 1, do versículo 5 em diante, peça com fé, diga, eu tenho certeza que Deus vai me guiar para fora dessa situação, desse sofrimento, com triunfo. Como ele prometeu, me guiaria em triunfo sempre, né? Então, Deus tem como me guiar, de uma maneira ou de outra. E eu vou aceitar a direção de Deus, e Deus vai falar claro, né? Deus não vai falar por enigma. Eu tenho certeza que Deus vai me dar uma resposta clara e nítida, como ele prometeu, em nome de Jesus. Deus não vai falar.